Olha, três laboratórios das Forças Armadas no Rio de Janeiro vão se juntar para aumentar a produção e a oferta da cloroquina, medicamento que é usado no tratamento de casos mais graves do coronavírus, mas lembrando que esse uso ainda é em caráter experimental. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite pra você, Pedro. Qual a capacidade de produção? Quantos comprimidos? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Ora, os laboratórios químico-farmacêuticos do Exército, aqui da Marinha e o da Aeronáutica, devem produzir 1 milhão e 300 mil comprimidos por semana. O Exército já tinha o registro da Anvisa, que permite a produção da cloroquina para o combate à malária. O estoque será distribuído para o Ministério da Saúde e entre os hospitais das Forças Armadas. Os três laboratórios também receberam reforço de pessoal para a produção de álcool em gel. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigada, Pedro.